Meu nome é Mônica Poplabs, que eu estou de novo aqui no Tamboré 1 e vou mostrar para vocês hoje uma casa térrea, novinha. Uma casa com quatro suítes e todas as suítes têm banheira de hidromassagem, jacuzzi. Já viu isso? Eu não. Vamos lá ver. Olha só, a caixinha do correio já está com mosaico em castelato, em pedra. Então, você já sabe que se o cara até na caixinha de correio colocou castelato, é porque a casa é boa, né? Aqui, ó, também, ó, as duas colunas de entrada também toda em mosaico da castelato, tá vendo? Um para frente do outro e faz um relevo e dá esse desenho em 3D que é muito bonito. O castelato hoje está muito na moda, né? Como vocês já estão acostumados, as portas são todas grandes, altas e sempre em alumínio. Como eu sempre falo, alumínio não dá manutenção. E elas são portas leves, né? Vamos ver lá dentro? Olha só, a casa é térrea. Já está com todo o projeto de iluminação pronto. Ali atrás a gente tem mais uma parede em 3D da castelato. Ali são portas de abrir. Uma vai para a garagem e a outra vai para os quartos. É uma casa térrea. É uma casa térrea com quatro suítes, com elevador. Inclusive, se vocês ouvirem algum barulhinho, assim, meio estranho durante a gravação, é porque eles estão arrumando o piso do elevador, colocando o piso. Vamos lá ver o lavabo? Que também tem um revestimento lindo da castelato. Olha lá. Olha aqui a bancada também no preto absoluto, né? Aqui a gente tem um espaço grande, ó. A válvula oculta, ela não sai, mas ela tem um espaço grande. Então, se entupir, você consegue funcionar bem. As peças já estão em preto, ó. Aqui a gente tem o revestimento da castelato, que dá essa impressão de 3D. Até a ducha higiênica no lavabo, eles colocaram também em preto. Bacia preto. Está bem bacana o acabamento da casa, viu? Esse é só o lavabo. Aqui ao lado do lavabo, a gente tem o escritório. Um escritório grande. Você pode reparar também na largura das portas, tá? São todas de 86, se eu não me engano. Que é uma largura maior do que a comum. Os batentes são bem largos também. A gente já tem o projeto de jardinagem pronto. Aqui à noite é iluminado, então aqui fica um quadro, né? O paisagismo faz toda a diferença na casa. A mesma casa estando vazia, né? Já está com a parte de cortineiro, já está com ar-condicionado, com projeto de iluminação. Aqui tem a cozinha que eu vou mostrar pra vocês já, já. E aqui, ó. A gente tem o revestimento também da Castelato, que faz trabalho em 3D também. Que vocês vão ver em detalhes agora, olha. E aqui uma porta também em alumínio. Desse lado aqui, nós vamos pra 4 suítes. E aqui a gente desce pra garagem, que é uma baita de uma garagem encoberta. Salão de festa, aí depois tem que ser de empregado. Vocês vão ver lá embaixo. E ainda tem um gramadão. Como a casa está sem armários, né? Assim que eu entrei aqui na sala, eu já dei de cara com a bancada da cozinha. E olha só, vocês conseguem ver? Como parece que é um céu estrelado esse tipo de granito, ó. Parece que ele tem umas estrelinhas, né? Ele brilha. Esse granito chama preto estelar. E ele é um granito, ele é muito resistente pra piso, pra bancada. Granito é bom pra tudo, né? E nesse caso, ele é bom, ele é durável. E nesse caso aqui, além do granito preto estelar ser resistente, ele é bonito também, né? Tomara que vocês consigam pegar e ver que tem umas estrelinhas assim que elas ficam pontuando, né? Olha, não sei se você consegue ver. Ali também tem a bancada já pronta. Faltam os armários, tá? Janelão na cozinha, com tela. E aqui embaixo, na pia, a gente já tem o triturador instalado também. Então, tudo que é primordial na casa, você já tem. Faltam os armários, daí você faz do seu gosto, né? Mas olha, gente, que lindo. Parece mesmo um céu estrelado, né? Quando você dá assim um take mais próximo. Olha, normalmente quem decide a compra da casa é a mulher, né? Mas na cozinha, sabe onde o homem entra? No tamanho da geladeira. E aqui, olha, você tem três tomadas aqui, tá tamanhos de geladeiras daquela que você quiser. Ponto 110, ponto 220 e o ponto de água. Ou seja, aqui você vai colocar a geladeira que você quiser e aí você faz o armário em volta e tá tudo bem. O casal vai ficar sem brigar e tá tudo certo. Aqui a dispensa, dá uma olhada. A dispensa é feita em mármore e tem espaço pra mais uma geladeira. Então pronto, aqui problema de geladeira não vai ter. Já já nós vamos pra suíte lá, tá bom? São quatro. Aqui, olha, a área de lazer. Mesmo revestimento da Castellato, tá vendo? Formando também o mesmo relevo aqui, ó, em 3D. Eu acho linda essa pedra, acho que ela fica chique, né? Até, ó, até os espelhos de tomada, eles são diferenciados, tá vendo? Eles são douradinhos, assim, olha. Tudo é detalhe, né? Você percebe que não foi à toa que o cara construiu. Ele fez pensando mesmo, né? Esse aqui é o lazer da casa. Bate sol na piscina o tempo todo, mas é uma piscina aquecida. A casa tem fotovoltaica. A casa tem uma captação de água de chuva. A casa tem elevador. A casa tem localização e tem sol na piscina. Olha aqui o piso. Acompanhe a linha da Castellato. Esse piso aqui, olha, é aquele piso antiderrapante e antitérmico, tá? Então ele não esquenta e você não vai escorregar também quando ele tá molhado. Aqui é o ralo moderno de hoje em dia das piscinas, né? Tá vendo, ó? A volta todinha aqui é feita com o ralo aqui, olha. Não usa mais aquelas grelhas grandes, né? E aqui a gente tem a área integrada de churrasqueira. Já que a churrasqueira pronta, com uma coisa boa. O mesmo granito preto estelar. E o mesmo mosaico de Castellato na parede. Então eles não economizaram no acabamento aqui nessa casa. Uma área de churrasqueira todinha integrada aqui, super boa. Ó, só pra vocês terem ideia, como a casa é térrea, aqui a gente desce pra área de baixo onde é a garagem. A gente tem espaço pra 10 carros lá embaixo. E olha o tanto que a gente tem de jardim ainda em volta da casa. Olha só, eu já perdi venda, porque o cliente meu queria banheira em pelo menos duas suítes. Essa casa aqui tem banheira nas quatro suítes. E nós vamos falar disso agora, ó. Olha que beleza de ralo íntimo. Aqui a gente desce pra parte de garagem, que também já tá com o paisagismo pronto. E aqui a gente tem esse corredor aqui gigante, imenso. Que nós vamos dar duas suítes pra cá, duas suítes pra cá. E aqui o elevador, ó. Esse barulho que vocês estão ouvindo é terminando a instalação do elevador. Casa térrea com elevador. São quatro suítes. E são todas muito parecidas, porque elas estão sem armários, né? Mas olha, o piso é de madeira mesmo. As portas têm uma largura maior do que a convencional. E todos os quartos têm área de quarto, tem área de closet. E todos os banheiros dessa casa têm banheira de hidromassagem. Todas no mesmo perfil. Dá só uma olhadinha. Vamos lá ver a suíte master? Não ficou bonito isso aqui, ó? Esse trabalho em madeira, né? Na verdade é alumínio, tá? E olha que bonito aqui, ó. Aqui é a escada que desce, larga também, né? Lá pra baixo. E olha só, já tem um projeto de jardinagem. E essa garagem, ela comporta dez carros cobertos. Vocês vão ver, serve como um salão de festa também. Vamos lá ver a master, olha só. Olha, essa área aqui é só pra você colocar a sua cama. Já tem aqui na iluminação o cortineiro pronto. As persianas são elétricas. Já tá com ar-condicionado. Ou seja, a casa já tá pronta, né? Na verdade, o que falta só é armário mesmo. Aí aqui é assim, ó. Aqui a gente tem espaço pra um closet. Que normalmente é o menor, é o do homem, né? Aqui é o espaço do closet feminino, né? Dá pra fazer até o walk-in closet aqui, né? Os trabalhos todos em volta. Você coloca uma ilha aqui, já com o trabalho de iluminação também. E aqui vamos ver o banheiro. O banheiro do casal. Duas cuvas. Duas duchas. As janelas todas são teladas. O banheiro tá prontinho. Ducha higiênica. E a banheira? Então, é uma casa térrea, com quatro suítes, sendo que a gente tem a banheira jacuzzi nas quatro suítes. Eu, de verdade, eu nunca vi uma casa com quatro suítes e com quatro banheiras, uma em cada quarto. É um ponto a mais pra essa casa. Vamos lá pra garagem, pros de baixo, ó. Porta de correr. As pisadas da escada também em granito, tá? Guarda-corpo em vidro. É bacana. E, ó, olha a largura da escada, que bacana. Isso aqui é uma escada interna de serviço. Olha o tamanho da escada, né? É uma casa com... Com mil e quinhentos de terreno, né? Com setecentos e quarenta de construção. Então, assim, é uma casa ampla, grande, né? Aqui tá finalizando o serviço do elevador. Tão colocando o piso no elevador. Não tem problema não, pode aparecer. E aqui, ó, olha só o tamanho que você tem aqui de garagem pra você colocar os seus carros, né? E a entrada também, ó. Não tem aquela coisa de ficar espremidinho pra entrar, espremidinho pra sair, ó. Gigante aqui a entrada de carros também. Tem gerador, sabia? Essa casa também. Esqueci de falar que a casa tem gerador. Ou seja, a casa tem tudo, né? Aqui tem um espaço, ó, multiuso pra você fazer uma academia, pra você fazer um estúdio, pra você fazer aquilo que você quiser aqui, ó. Que diferente essa porta. Ela é tipo uma porta sanfonada ou camarão, né? Em alumínio. Eu não tinha visto ainda. Bacana, né? Ela economiza espaço. Nossa, que gigante aqui esse salão. Olha, dá só uma olhada como ele é grandão. E olha, aqui ainda na garagem, a gente tem aqui a parte de lavanderia. Aqui embaixo também fica a capicação de chuva, tá? Os boilers. Aqui a gente tem a suíte de funcionários, que é uma bela suíte de funcionários. Olha que grandona, né? E aí a gente tem mais uma salinha aqui do lado, que você pode fazer um spa, uma sala de massagem, aquilo que você quiser aqui do lado. E fora isso, a gente tem essa área verde, né? Que ainda ficou no fundo da casa, que você pode plantar frutas, né? Fazer um pomarzinho. Ou você tem um cachorro que precisa de área verde, ó. Você pode deixar o cachorro aqui isolado da parte social da casa, tá? Se você precisar, né? Olha só, a água tá quentinha, tá uma delícia. Ainda mais com o sol de hoje, né? Ali eu não falei, ali tem um spa com jatos de hidromassagem, né? Então a gente finalizou agora essa casa aqui, que tá com essa fachada. Que é uma casa terra aqui no Tamborão. Casa terra é muito difícil de encontrar. Essa é novíssima. E tá à venda por 10 milhões e 800. Então, se você procura uma casa aqui no Tamborão, não esquece que eu moro aqui no Tamborão. E o que você precisar aqui dentro de casa, terreno, retrofit, aquilo que você precisar, eu tenho. É só chamar.